Tirei o estirante, porque senão ele segura o tanque e começa a fazer assim, aí cai muita água pra fora. Aí assim pelo menos o tanque fica livre aí, ele balança pra onde ele quiser. Lavando o cobertor da Belinha. Fazendo o rolover, ó, mudando a carga, tá vendo? Tá com o Perfect White em pó, o sabão que mancha as coisas de azul. Cadê o anel 22? Precisava colocar aqui em cima pra essa espuma não derramar, se for derramar, derramar só pelo ladrão. Cadê 220? Será que funciona no 110? Não. Tá com o anel 24 aqui, onde foi parar o 22? Ah, tá ali em cima. Cadê 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 Na hora que soltar a água o ralo tá ali Deu uma embolada Tem uns bambus amarrados aí nas paredes do cesto Tem três bambus como seus três arrastadores de frontal Um lá e dois aqui Pra ajudar a fazer rolover e limpar a roupa A roupa esfregar aí dentro E lá no fundo tem um dual de BWQ Um dual desse daqui Só a parte de baixo e sem uma pá Tá com três pá aqui, aqui e aqui Pra a roupa ficar rodando torta Pra fazer rolover Eu quebrei uma pá E funciona, mas é só isso aí ó Pano e pano da Belinha Roupa nunca na vida Tô pensando se depois eu vou conseguir tirar esse cobertor daí E se ele vai ser embolado Vou deixar de molho agora um pouco A Super Jato tá lá no corredor lavando o tapete Peludão O tapete central de sala Botei pra lavar nela Ó, tem um bambu ali Aqui tem outro E aqui tem outro Três amarrado com enforca gato Pra fazer rolover E aí eu falei que eu quebrei uma pá do batedor, né Agora deve ter empelotado um pouco Então tá rodando só em uma posição Mas daqui a pouco pega e dá um turbilhão aí E deita um pouco essa carga Bambiarra aqui no tanho Mangueira dentro de mangueira Dentro do tanho Não centrifuga, tá? Só lava Eu tentei fazer Ligar o atuador Mas não dá porque A mecânica tá com folga E não engata a folia Deu um nó Falei? Mas olha aí, vai bem Que limpa, viu? E se eu rodar o cesto pra cá Sem um anel, ó Fica um turbo drum Aqui roda de um lado E ali roda do outro E vai lavando, ó Do jeito que tá aqui Tá indo bem Tira o fio da tomada Para Colocou, liga Tem um fio aqui Primeiro de tomar choque Dá mais 220 Que é uma moiada É foda, né? Tanquinho O braço tempo 14kg Com interior da BWQ22 Lavando Cobertor da Belinha Já tá branquinho Do jeito que tá aqui no prazer O que é menos O que é menos O que é menos Que é menos Tem uma longão Tem uma planta